Manchete Lance MZ Bro, baixa lá a aplicação e curta uma vibe nice em www.jogabets.co.mz porque aqui não falha nada registra-te e bate uma aposta na melhor app de apostas de Moz Jogabets, é de Moz, não falha nada A seleção nacional de futebol Mambas vai observar o seu estágio na vizinha África do Sul antes da sua participação no Campeonato Africano das Nações que terá lugar na Costa do Marfim, de 13 de janeiro a 11 de fevereiro de 2024 O selecionador nacional, Chiquinho Conde, pretendia que a segunda fase de preparação tivesse lugar em Algarve, em Portugal Porém, devido a questões climáticas, a FMF marcou o mesmo estágio para a terra do Rande onde o treinador deverá ter à sua disposição todo o grupo de trabalho incluindo os jogadores que militam na Europa O Ferro Vieira do Pulto está em vantagem na meia-final da Liga Moçambicana de Basketball na sequência da vitória por 68-67 sobre o Ferro Vieira da Beira no jogo 1 do play-off a melhor de 3 do acesso à final da Liga Moçal No dia do seu aniversário, o Badi Shimonzo foi o sextinho dos locomotivos da capital do país ao anotar 17 pontos, 5 ressaltos e 5 roubos de bola bem secundado por Hermelindo Novela, que marcou 16 pontos e 6 ressaltos nos locomotivos do Chivev, Ismael Nurbomad marcou 18 pontos e 4 assistências e Will Perry fez 16 pontos e 4 ressaltos Foi um jogo meio apertado Graças a Deus conseguimos melhorar o que é sentido defensivo da nossa equipe Hoje já estivemos bem Na parte ofensiva fomos mais bem e fomos atrás dos resultados até o fim Foi aquilo que se viu, a equipe se bateu o adversário valorizou o jogo Vamos pensar no jogo depois da manhã É o primeiro jogo, temos mais dois não é? Somos obrigados a ganhar o jogo da manhã para podermos levar para o jogo 3 O nosso objetivo é mesmo, estamos aqui em qualquer campeonato que participamos e nós temos um objetivo é ganhar o campeonato não será diferente O Costa do Sol está com um pé na final da Liga Mozal após derrotar a Politécnica por 69-43 no primeiro jogo das meias finais disputado a melhor de 3 disputado a melhor de 3 no pavilhão de Masequen num jogo em que os canarinhos tiveram domínio do primeiro ao último minuto Daniel Maveuro foi o destaque ao anotar 12 pontos e 7 ressaltos enquanto que Milton Cafás fez 10 pontos e 3 ressaltos do lado da Politécnica o destaque vai para Marlon Almus que marcou 12 pontos e 7 ressaltos enquanto que Mário Majate fez 14 pontos e 4 ressaltos A piscina Raimundo Franice na cidade de Maputo acolhe o campeonato nacional de natação individual prova que conta com perto de 280 nadadores representando vários clubes da capital do país e que vai decorrer durante 4 dias Bom, neste campeonato vai ter duração de 4 jornadas portanto estão aqui 44 provas e neste campeonato estão a participar 276 nadadores portanto de 9 equipes portanto são equipes que vêm de teto duas equipes de teto uma equipa da cidade da Beira e as grandes equipes são as do Maputo e estão a decorrer a concorrer neste campeonato e nadadores de infantis iniciados juvenis Júnior Sena Após bater 5 recordes no campeonato da cidade de Maputo de piscina curta de natação o nadador Caio Lobo do clube Barracudas de Maputo está com a expectativa de continuar a melhorar as suas marcas no campeonato nacional individual que decorre na capital moçambicana A minha expectativa é sempre de melhorar todas as provas que eu entro então é isso melhorar os meus tempos e bater os recordes que bati antes antes neste Natal compre um kit e ative o seu descodificador TMT e habilite-se a ganhar uma TV 32 polegadas todos os dias fique atento ao sorteio no programa O Natal a Ganhar segunda a sexta às a nove horas no Canal Mania curta um mês grátis do pacote clássico recheado de novos canais TMT o mundo digital em sua casa Música 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 Legenda Adriana Zanotto